Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os novos cartões que estão chegando aí, o Visa Infinity e o America Express através da empresa Sem Parar. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo bem gente, a empresa sem parar, aquela empresa que você tem lá, aquelas tags que passa pelos pedágios, estacionamento grátis, né? já até gravamos vídeo mostrando como funciona passando no quadro Leandro Vieira nas ruas, eu andando pelas rodovias eu passo com o carro e mostro as cancelas abrindo sem precisar de parar o carro e tal e eles estão lançando agora, até o mês de julho, agosto os novos cartões Visa Infinite e America Express através da empresa sem parar junto com as suas empresas parceiras e lançaram o cartão, né? e aí eu pedi pra empresa mandar algumas informações sobre o cartão esse America Express achei bonito, ele no formato credit, né? e o Visa Infinite também, nesse formato aí que eles estão trazendo para com seus clientes, né? vamos entender um pouquinho da matéria que eles mandaram pra gente pra que vocês também entendam um pouquinho sobre o cartão, vejam novo cartão sem parar mais, mais consolidado o ecossistema de mobilidade da empresa com uma proposta integrada de benefícios diferenciados aos motoristas, né? além de fortalecer a presença em um território proprietário da marca o Sem Parar Mais atende uma demanda de motoristas que perceberam a necessidade de um meio de pagamento que fosse a extensão do carro de uma forma fluida e eliminando atritos identificados na solução convencionais hoje disponíveis no mercado o novo cartão possui contratação descomplicada e é 100% digital e toda a gestão do serviço informação está unificada ao Super App do Sem Parar onde o cliente poderão monitorar tanto os seus gastos quanto a utilização da sua tag nesta etapa de lançamento estará disponível para um grupo de clientes da companhia a partir do segundo semestre o produto terá sua oferta ampliada a toda a base de clientes e ao mercado, né? então neste momento alguns clientes já estão recebendo a proposta do cartão pra poder testar e usar o cartão, né? o Sem Parar Mais oferece um pacote de benefícios exclusivos em uma experiência digital simplificada que proporciona robustez e versatilidade a experiência do cliente durante toda a sua jornada com esse cartão possibilitamos um uso expandido na qual o cliente tem a disponibilidade tanto a tag quanto o cartão de crédito para usar em milhões de estabelecimentos explica Carlos Gazá presidente do Sem Parar nosso novo cartão fortalece ainda mais a relação e a confiança entre os clientes e a marca Sem Parar unificando e potencializando os benefícios do nosso ecossistema de mobilidade, né? o Sem Parar Mais será disponibilizado nas versões magenta e black em bandeiras mundialmente conhecidas totalizando aos clientes Sem Parar uma rede de aceitação de mais de 130 milhões de estabelecimentos em mais de 200 países com uma jornada integrada e cashback de até 10% para quem contratar um seguro alto Sem Parar cada modalidade dos cartões ainda oferece vamos ver agora os benefícios de cada cartão, né? o Magenta Visa Platinum ou Amex Max seguro e emergência médica internacional proteção de preço compra e garantia estendida original concierge descontos e benefícios especiais em lojas, hotéis, aluguel de carro Visa Airport Companion Amex Priority Pass e todos os benefícios do Visa já o Visa Infinity ou Amex Econ o Amex ele seria um cartão preto deles e o Visa Infinity que é conhecido como um black deles também Visa Infinity Lounge sala VIP Amex The Centurion Lounge sala VIP ou seja ele anuncia que o Amex vai aceitar nas salas VIP Centurion, né? olha que interessante o Visa Infinity Pass o Amex Priority Pass ele anuncia que vai ter Priority Pass no Amex também seguro de veículo locadora, seguro de viagem cobertura para atraso e perda de bagagem e todos os benefícios do Visa e do Amex Express, né? o Sem Parar Mais Magenta cashback turbinado de 3% para abastecer e estacionar cashback de 0,5% em todas as compras reembolso da franquia do seu seguro alto ou reembolso de reparos de até 3 mil tag inclusa no valor do plano Sem Parar Mais Black cashback turbinado de 5% para abastecer e estacionar cashback de 1% em todas as compras tag inclusa no valor do plano reembolso da franquia de seu seguro alto ou reembolso de reparos de até 5 mil reais vamos ver os benefícios, né? o cartão Margenta ele tem anuidade de 60 reais a mensalidade, né? enquanto do Black 90 a tag é uma tag inclusa e uma tag inclusa no Black também cartão de crédito Visa, Platinum e Amex Max e no cartão no nível Black é o Visa Infinity ou Amex e Com o cashback em abastecimento e estacionamento 3% para o Magenta e 5% para o Black cashback seguro alto 7% no Magenta e 10% no Black reembolso de franquia tanto no Magenta quanto no Black ok e cobertura de colisão queda, acidentes e danos também nos dois ok os dois possuem os benefícios, né? e caso você queira entrar na fila de espera tem aqui esse link que você pode clicar e solicitar, né? para entrar quero contratar o cartão você vai entrar aqui e vai solicitar o cartão e entrar na fila de espera tá bom? aqui ele faz uma simulação vamos supor que você gasta aí no cartão de crédito mensal 12 mil reais então no Magenta você terá uma economia de 159 reais e 12 aproximadamente e no Black 266 joguei um valor gasto mensal aí de 12 mil reais tá? então tá aí para vocês o novo cartão América Express e Visa Infinity que tá chegando aí o Visa Platinum também o Amex também como se fosse um crédito né? a versão crédito para vocês aqui pelo canal cartões de crédito alta renda lembrando que o cartão sem parar vai estar disponível para todos os clientes aí no segundo semestre e para os clientes que já estão recebendo o convite vai testar o cartão vai testar o segmento aí né? dos cartões Amex e do Visa Infinity e depois caso vocês sejam algum dos membros do canal inscritos comente aqui embaixo do vídeo o que você tá achando tá gostando né? eu achei interessante esse conceito do cashback alto né? e dos serviços que eles estão oferecendo para clientes aí do sem parar tá? mais dois cartões quatro cartões né? que estão lançando o Visa Platinum o Amex comum o Amex que vai ter o Icon que vai aceitar as salas VIP o Priori Amex Centurion e também o Visa Infinity alega aí aceitar o Visa Airport Company eu perguntei para para a empresa do sem parar se o cartão Visa Infinity vai ter o Dragon Pass eles responderam que sim mas não entraram em detalhe de quantos acessos né? e eu perguntei se o Priority Pass estará disponível para o American Express eles falaram que sim também mas não entraram em detalhes ainda eles não querem divulgar quantidades e tal mas segundo a empresa sem parar terá acesso ao Priority Pass para o cliente Amex Icon e Visa Infinity terá acesso ao Dragon Pass tá bom? Fica aí para vocês as informações dadas para o nosso canal através do Sem Parar pela assessoria de imprensa do mundo da empresa tá bom? Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Fabrício Santos um grande abraço Marcelo Rodrigues um grande abraço Dalto Fernandes um grande abraço e Eloísa Helena um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus um grande abraço um grande abraço e aí um grande abraço e aí um grande abraço Obrigado.